Salve galera do YouTube, eu sou o Luski, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, galerinha, vamos lá Que eu tô de reinectom, mano, cai em midi, cara, cai em midi, eu fiz a mano do céu Bora diversificar um pouquinho, porque eu já vi muito reinectomid e reinectomid se encaixa Ainda mais uma metip contra Iassuf, por isso que eu botei, se ligar, bonitinho pra vocês É um AD no outro time, você pode botar um AD no seu time também, isso é de praxe Então vamos lá, tô contra o reinectom, faz tempo que eu não jogo de reinectom, mano Fui, tô contra o Iassuf, faz tempo que eu não jogo, tá ligado Mas vamos ver o que vai dar Tô meio aposentadozinho de reinectom, mas reinectom é um personagem muito forte, cara Então se você curte o campeão, deixa o likezão, se inscreve se for no... Aí, aí eu foguei igual uma mula Fui, foi esperto? Ó Jovei mal, mano Bom, galerinha, eu morri pro cara, agora eu tenho que focar em me recuperar no jogo Vou ter que jogar mais safe, mais atrás, pra me recuperar, porque eu iniciei como mula Como mula, como mula E quando você começa errando, mano, tem que correr atrás pra você recuperar, pai E o posicionamento agora vai ter que compensar Pra que não morra Os cara tá tudo safe O jungle deles não tá por aqui, então tá farmando E vamos lá falar um pouquinho da composição, galera, ó Morreu Composição da Arius, reinectom, fiz Blitz e Samira Tá com a composição bem ok Nosso jungle tá com AP, então... Calma aí Então tá ok Balanceou o time Entendeu? E eles tem dois off-tank Ou seja, pra fazer front Não faz, mas... Uh, intimida Time inimigo Tem Renkaren Yasuo Nautilus Zero e Sete, mano Trocando esse Yasuo por um AP, meu parceiro, eles teriam uma comp linda Mas O ponto fraco deles é esse Yasuo Que apesar do Lady Grimm e Yasuo dar muito dano Agora com as novas runas, etc O Lady Grimm, ele fica muito atrás, tá ligado? Ele fica muito, muito atrás Porque não dá pra acompanhar os cara Então eu tenho que vencer o Lady Grimm aqui fraco O Lady Grimm tá muito fraco Mas dá pra se recuperar Já vi a sua tragela, tá? Acho que ele ia flechar O robô Era meu, hein? Se tava sem vida, eu fui Fiz a play Só formar agora Vou fazer aqui uma build mais voltada pra armadura Porque lá não tem dano ágico Então é bem mais tranquilo Vamos chamar a build de armadurazinha Pra ficar mais tranquilo no jogo Yasuo pegou 3 kills Ih, rapaz É vantagem de gol, tá braba Ele já foi o inverso Agora pegou 3 kills Peguei 3 assistentes Em 7 no top contra Cidarius Se eles souberem jogar Eles conseguem fazer o ponto fraco Que é o Yasuo Se tornar um ponto forte Com o Nautilus E o Gank dos caras Mano, eles tem uma comp boa pra Yasuo Mas Yasuo ainda assim Não é esse bonecão todo Ah, não Meu Deus Aí eu tô cagando meu próprio jogo Olha lá em mim Yasuo tá safe Tem que parar de vacilar, mano Morri duas vezes vacila Vacila, vacila Mas dá pra se recuperar O jogo não tá perdido não E aí, moço Soladinho, meu parceiro Soladinho Opa, opa, opa Opa, opa Eu chego Foluta, chego Meus amigos Tem um dos caras já tá preparando o objetivo para o Aragão Terreno no caso Meu time tem que ficar esperto Não, esse cara tá ligeiro Pra vocês verem que eu fui lá Eu fiz, não quis iniciar Não quis iniciar, perdeu Tá, ultimo e tudo lá Ele dava pra ele ter iniciado Mas O cara prefere simplesmente Que vai o objetivo E aí, moço Aqui tem o paizão Toma Yasuo Vai vir a sua Vai vir a sua Correu Da base Só pra fazer Olha lá Pó, ó, pô, pô Ia pra base Agora não é não Pô, pra nós Opa, é a sua Quer se criar Tirei seu escudo O básico é esse Tirei o escudo E a sua E foi pra cima eu não sei a nota rápida apatou a meia hora que nem base mano que não deixa a boa boa alto pra gente o dobro aqui um ai ai todo mundo pega aqui menos eu lasqueira 2-2-4, vem recuperando no jogo. Olha os cara atrás dessa mira. Corre, Samira, corre! Falta 8-1, maluco. Pago 30k de gold na bag. Sabe que o do Blitz é bem zoado, mano? Isso que te trem da gota. É igual a cara do Fizz. Pelo branquinho feio pra caralho. Pegar aqui a ronga. Garantir visão do mapa. Galera, tenta controlar o mapa o máximo possível, tá ligado? E aí, moço? Você foi de base, hein? Me mata, não. Cara, é muito stun. Ela passa na sua parceira, né? Mas... Você tomou as dores, eu vou me matar. Porque até eu ir até a zero, ela fugiu. Até eu chegar na zero, ela já correu, pai. Só da base agora, ó. O risinho aqui. Ai! Quase. Boa, boa. Da base rapidão. Não tem pra quem assiste na gota aqui, né? Me recuperei já no jogo, ela vai controlar o farm. Olha o Kimin já puxando a luta, velho. Vou controlar o farm o máximo possível. Deixa eu chegar lá nesse bot. E aí, moço? Vem cá, vem cá, vem cá, é a sua. E aí, moço? Caralho, não peguei um kill. Caramba. Destrei essa torre aqui. E aí, o famoso Renécton, passando fome. Vou dar a base rapidinho aqui, porque não tem muito o que fazer, não. Vamos cair no dragão, viu? Pra que isso, moço? Pra que isso? Agora sim. Vai, vai. Puxa, britão. Sumiu. Menos um time dos caras. Só bora. Boa, time. Boa. Vem cá. Ela pegou o dragão. Então, o famoso Renécton, meio-vindo, passa-fome. Eu vou pegar só zero. Zero ainda, cadê ela? Zero, zero, zero. Opa, te achei. Caralho, não morre, maluco? Puxa essa wave aqui, rapidão. O time já tá lutando de novo, meu Deus. Ih, deu um mole. Quem vê que deu um mole no mini? Tá burquinho. Só fazer barão agora. Pra que lutar, a blitz era barão, mano? Deixa eu jogar bem, mãe. Pra uma deda, né? Bora pensar. Fazer item. Deixa eu ver aqui. Ó. Temos posicionado no barão. E a sua não faz nem graça mais. Os caras me xingando. Me chamam de ruim, ai. Me chamam de ruim. Vai ser carregado, meu parceiro. Você vai ver que eu viro essa bagaça. Vou puxar, vou puxar. Puxou, morreu. Já era, pai. Já era, pai. Menos um. Cadê o outro? Bora, quero o dobo. Ai, rouba demais, Samira. Meu Deus. A base pra segurar. Se não, os caras vão levar lá. A Zé tá... Que a desgrama. A Zé... A... Samira tá roubando muito aqui, mano. Pelo amor de Deus. Boa, sou da GG. Bora, só puxar o Wave e bater no Nexus, mano. Seca, não tem vida não, meu Deus. Puxou essa Wave. A moto aí que tá pronta. Só da base. Seis, três, treze, maluco. Tô com um pique de assistência de suporte agora. Darizinho ali. Sobridão puxar mais um aqui, ó. Tchau, Yas. Tchau, Yas. Vai morrer mais um. Vem cá, moço. Vem cá, moço. Nas manhã. Posicionamento. Poder afobar não. Ah, eu afobo. Só não posiciona. Meu Deus, mais um morreu. Posicionamento, time. Ela amea, mano. Rouba na cara de pau. Pelo amor de Deus. Sem necessidade de roubar. deixa aqui essa jungle bora pega o dragão eu pego o dragão o que valeu ué fala mais meu guerreiro a falar mais e calma aí calma aí que tem que saber entrar na luta tem que saber entrar na luta em toda a luta certa acabou o jogo galera renecton é troca curta mano é posicionamento tem que saber entrar e sair se você for de qualquer jeito vai de vez e dragãozinho a morrer mais um e para quem tava mal nessa mira e sobe na sacola queridinha e sobe na sacola é bom 10 barra 3 tranquilão fazer espalha do rei para ficar broken e acabar com esse jogo e pegar barra mano pegou barra acabou se a gente não tá mudando agora imagina caindo de barra e aí fica é isso fazer proteção nossa eu vou deixar o rio vizinho aqui do ninho top tem que estar lutando vem cá vem cá vem cá vem cá vem cá e vai morrer pai vai morrer nem adianta nem adianta que você morreu mais um que o mais um que o papai e respeita a minha história de renecton meu parceiro que boneco ridículo até fraco cara carrega por até fraco bom galera esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado se gostou deixa o like se inscreve se for novo por aqui ativa o sininho para não perder nenhuma notificação valeu tchau tchau e até a próxima fui e aí